E um vídeo com a presidente do PT, Glaise Hoffman, repercutiu nas redes sociais. Depois que uma mulher grita, abre aspas, Lula nunca mais, fecha aspas, Glaise Hoffman se dirige à manifestante, dizendo para ela ir embora e que, abre aspas, dá vontade de dar um tapa, fecha aspas. Isso aconteceu durante a participação do ex-presidente Lula, num evento, num hotel, em São Paulo, na semana passada. A gente tem um detalhe dessa cena. Lula, nunca mais! Por que você não vai embora? Saia! Você também, nunca mais! A CNN entrou em contato com Glaise Hoffman e aguarda a resposta. Essa imagem, essa reportagem, também está no site da CNN Brasil. Uai, seu app de vídeos curtos.